A minha mãe aqui, ela foi uma das melhores biscoiteiras em João Pinheiro. Esse pessoal, eu rei tudo. Pro juiz, fez muito biscoito pro juiz, fez pro promotor, fez pra esses vários advogados, doutor Orlando, doutor José de Assis, que teve em João Pinheiro, não sei se você já vai me falar, tá entendendo? Eles gostavam muito dela. A mulher do Osto, que morreu de acidente, foi assim, ela começou a biscoito, ela começou a biscoito, ela era menina, menina nova, fazer pros outros. Trabalho e escravidão. Aí quando mudou pra cá, o pessoal vinha aqui pegar receita com ela, inclusive eles montaram lá, jogando esse fonte de Minas lá em Belo Horizonte, lá, a mulher do fonte de Minas, que é desse povo de Juarez Braga, foi receita dela, vinham aqui, fizeram as receitas, ela passou, fizeram os cadertos, fez tudo, tá entendendo? Bom, por exemplo, tá vendendo um bocado dessas receitas, aí ela foi fazendo e todo dia eu prefiro que buscar ela. Passa a fazer pros poucos pra mulher do Vanderlei da Jovem lá, a mulher do Messina da Jovem lá, a mulher do Manel da Jovem lá, tá entendendo? A mulher do Dário da Rádio União, que é a dona da rádio aqui. Dona Gislaine. É, gosta demais de nós. Toda vez que vem vem aqui. A dona Idê do seu Manel Neto, vem muito aqui, vinha muito aqui em casa aqui. Aí foi, chegou um tempo, eu já não deixei ela, a mulher da Fosfalinha, a dona Lourdes. Então, o doutor Pô fez demais, o doutor Rui fez demais pra ela também. Fazendo a casa delas. Elas vinha aqui, buscavam e levavam. Aí, por essa, eu não deixei ela fazer mais por causa da idade, né? Falei, não, sabe, vai ficar trabalhando com os outros, você tem mais não. E ela trabalhava o dia em dia pra ganhar o quê? Quinze contos, vinte contos, menos de um dia. Falei, não, você vai mexer com isso não. Aí, eu passei a cortar o povo. O povo vinha aqui, fala, não, não vai mexer com isso mais não. Ela tem condições de trabalhar mais não, eu preciso mexer com isso mais. Aí, que eles afastaram. Mas, todo dia, vinha, trabalhava, começava cedo, ia até nove horas, até dez horas da noite. Chegava lá, ia esquentando todo, lá, ia ficar com a mão queimada, pra ganhar quinze contos, vinte contos, e não. Nós, os bolo que ela faz, é uma delícia. Principalmente, o bolo de mandioca, o pão de queijo, a coxinha que ela faz, é uma delícia, que é um salgado empadinho, empadinho, coxinha, bolo de aniversário. Isso tudo, ela faz. Qualquer receita, tiara, de bolo, que você põe na mão dela, faz. Bolo de fubá, bolo de cenoura, faz tudo. Doce de ovos, ela faz também. Doce de chuva, e nem qualquer pessoa precisa fazer. Através dela, eu montei um negocinho aqui em casa, que eu coloquei meu menino, vendendo na rua. Aí, vendia arrozquinha todos os dias, pão de queijo, biscoito de sal. Só que aí, depois, dá dinheiro, dá, mas estava trabalhando demais, e pegamos e largamos. Porque tinha que levantar todo dia, três horas, fazemos através das receitas dela. Ela passava as receitas pra gente, ensinava, a gente fazia. E meu menino montava na bicicleta e vendia na rua. E essas receitas, você guardou? Não, ela tem memória, né? Ela tem memória na cabeça. É que você perguntar pra ela, quer uma receita? Sim, 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 ela te passa todas, assim, na mesma da rua. Beleidado, ela passa tudo. Ela até não gosta de dar receita, sabe? Ela gosta de fazer.